Para nós é de extrema importância o Continente associar-se a estas parcerias, ainda para mais porque este é na missão o Continente faz também 20 anos e é com o intuito também de dinamizarmos aquilo que é o início, a base do futebol, que são estas associações distritais. É uma iniciativa de louvar tanto pela Liga Portugal e para a Fundação da Liga, porque de lembrar-se do movimento associativo, do movimento que é o início do futebol, tanto que é nas associações distritais e regionais e esperamos tanto que seja para continuar. A Fundação tem um compromisso e tem uma missão que é dar a conhecer e promover ações desportivas de um lado, mas com um objetivo social enorme. É o que estamos aqui a fazer. É na base e nas associações que nascem os jogadores, os treinadores, os árbitros, os dirigentes e agora até mesmo os próprios delegados estão a surgir por entre as associações. Portanto, é uma pequena ação simbólica, mas que tem um impacto muito grande dentro daquilo que é a articulação necessária que nós entendemos que tem que existir entre o futebol profissional e o futebol não profissional. O distrito de Estubal e Palmela é um distrito e o concelho com muito talento, também no futebol e por isso tudo o que são parcerias que venham fortalecer este trabalho de cooperação entre todos, são bem-vindas.